Fala galera, saudações mais uma vez do canal AVFPR, pessoal dando o continuo de nossas vídeo-aulas, dicas, turistas, continuamos a falar sobre os melhores sistemas operacionais para os PCs, para PCs fracos, tá? Por causa daquele seu PC que está encostado, parado, sabe o que faz, se doa, se joga no ferro velho, se vende, já falei de uma série de sistemas operacionais bem levinhos, dessa vez falo de mais um bem interessante também Não consegui as especificações corretas para esse sistema operacional, mas o que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte, rodando na máquina virtual eu achei ele bem leve, tá? O sistema em questão é o Antix Linux, tá bom? Essa aqui é a página do desenvolvedor, tá aqui, tem bastante informação, tá? Um pacote, tutoriais, eu vou deixar na descrição do vídeo como eu faço com todos os programas de sistemas operacionais que eu apresento Certo? Galera, ele basicamente, eu achei ele bem parecido com, por exemplo, o Windows XP, ele funciona aqui com iniciar no canto inferior esquerdo Certo? Aqui você tem o visualizador de arquivos, a parte que você quiser instalar ele, vai ficar a seu critério Você vem e clica aqui, ele vai te dar aqui um menuzinho iniciar, com as opções, o File Manager, o Browser, aqui ele tem o Midori, mas se você vir aqui em aplicações, ele trabalha também com o Firefox Aí fica, fica a seu critério, então ele tem um pequeno editorzinho de texto, tá? Se você em applications aqui, ó, ele vai subdividir, subdividir para você por categorias Aqui ele tem calculadora, pequeno bloquinho de notas, tá? Bem interessante, o localizador de arquivos, o AppKiller, para você fechar aquele aplicativo que está travado Education, ele trabalha com o Library Office Math, Games, esse é interessante, tá? Mas se você quiser jogar alguma coisa A parte de gráficos, ele trabalha com o visualizador de documentos, o G-Color, o Library Office Draw, tá? Um para você transferir imagens de câmera para o seu sistema operacional Um Mirage, um Paint, aí um pequeno editorzinho de imagens, Screenshot, o problema é você escanear documentos Certo parte da internet, tem o Firefox aqui, tem o gerenciador de e-mails O Transmission, que é um gerenciador de arquivos em torrent, bem interessante Também o Exchat, que é um aplicativo para você ir conversar Office, ele trabalha com todos os aplicativos do pacote Library Office, bem interessante, tá? Bem legal Programming, não com essas ferramentas, não vou conseguir falar para vocês Sound e vídeo, eu achei bem interessante, porque ele trabalha com uma série de ferramentas Se você gostar de ouvir uma música, ouvir um, ou assistir um vídeo, ele tem muita coisa legal, tá? Tem equalizadores, ferramentas de edição, tá? De visualização de vídeos De ferramentas para áudio, bem interessante também, tá? E outras ferramentas de sistema, ferramentas de backup, para você criar um USB bootável, tá? Drivers de NVIDIA, estradores de pacote, bem interessante, tá? Então fica mais essa dica aí, galera, tá bom? É o Antics Linux, tá? Você que gostou disso, joinha para fortalecer o vídeo e divulgar o canal Você gostou muito, se inscreve e você gostou muito mesmo, compartilha os nossos vídeos, tá bom? É só aí, galera, um grande abraço, fiquem com Deus!